Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O bol oubissade? Voilà, vamos lá. O bol oubissade. É bem, vamos lá, vamos lá. Portanto, eles são bons, hein? Eles são bons, hein? Eles são bons, hein? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É bom, não é? É bom, não é? É bom, não é? É bom, não é? Ó, não é? Com o rica. Cora que tem um vet de fermer, então não é? Ó, bom, meu Deus, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Ó, vou lá, vamos lá, vai lá. Se você pode ser bom? Gostaria com uma flor de um larga. Ó, não! Ó, não é bom. Ó, não é bom. Nós temos mais para cá. Ó, vamos lá. Ó, nós vamos lá. Ó, ele vai melhorar, hein? . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De. Gaston, os búcherons são fatigados. Escalador. Vamos lá. Vamos lá. É uma perfeita. Sim. Tem um bom bispec. Vamos lá. 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 É bom. Dá um como depois. Nós já fizemos. Óh, eu vou por aí. Óh, eu vou. Nossas mo дembelieu, cara. Não cês. Cœur. Obrigado, eu vou caralho. Não, 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 não tem que ir para o fogo. Se eu... Se que ele fez tudo na banqueta, para irmos. Não, não tem que ir para o fogo. Não tem que ir para o fogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.